Vamos rezar juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dia 26 de junho é dia de São José Maria Escrivá. José Maria Julião Mariano Escrivá nasceu em 9 de janeiro de 1902, em Barbastro, Espanha. Filho de ricos comerciantes de origem nobre, José era o segundo de seis irmãos. Certo dia, contando 12 anos, caminhava pela estrada num dia de inverno rigoroso, quando uma carmelita, andando descalça sobre a neve, cruzou seu caminho. A fidelidade levada às últimas consequências pela religiosa causou grande impressão no menino que passou a considerar com maior carinho a possibilidade de abraçar o sacerdócio. Passada uma década, enfim recebeu a ordem, celebrando a primeira missa em sufragio pela alma de seu pai, que havia falecido o ano antes. No início da vida sacerdotal, atendeu paróquias em zonas rurais. Em seguida, foi conduzido a bairros pobres e hospitais de Madrid. Dotado de grande energia, cuja fonte era a oração incessante, José também pregava estudantes universitários da capital do reino. Em outubro de 1928, funda a Opus Dei, forjada em espírito que antecipava o Conselho Vaticano II, a obra de José Maria Escrivar atribuía importante papel ao cristão leigo na evangelização da sociedade e ensinava que o caminho da santificação passa pelo cumprimento dos deveres ordinários da vida profissional. Em 1930, o apostolado foi estendido a mulheres e, em 1933, foi aberto o primeiro centro da prelazia. Ali, havia formação para o apostolado e atendimento a pobres e doentes dos bairros periféricos de Madrid. Quando eclodiu a Guerra Civil, os católicos espanhóis eram perseguidos pelos republicanos e por militantes anticlericais. A essa época, foram muitos os que receberam a coroa do martírio. José Maria foi perseguido e quase capturado, mas pôde escapar, atravessar os Pirineus e refugiar-se no sul da França. Finda a Guerra, retornou à Espanha e expandiu sua obra para outras cidades do país. Em 1943, com a fundação da Sociedade Sacerdotal da Santa Cruz, a Opus Dei, passou a receber sacerdotes. Nos anos seguintes, foram fundados inúmeros centros, seminários, escolas. Permitiu-se o ingresso de fiéis casados e, em 1950, enfim, Pio XII concedeu a aprovação definitiva a Opus Dei. Além do sacerdócio e do apostolado, José Maria também exerceu a pedagogia. Licenciado em Direito e doutor em Teologia, foi professor em diversas universidades e seminários. Publicou uma dezena de livros, foi articulista na imprensa e fundador de diversas instituições de ensino. Após o final da Segunda Guerra Mundial, mudou-se para Roma a fim de demonstrar que a Opus Dei não se limitava à Espanha, mas era aberta aos cristãos de todo o mundo. A partir da década de 1970, realizou dezenas de viagens pela Europa e pela América do Sul, falando em auditórios lotados de membros da prelazia, incentivando-lhes a orar tanto quanto possível e a fazer das pequenas tarefas diárias caminhos para a graça divina. Faleceu em 26 de julho de 1975, após fulminante parada cardiorrespiratória. Seu corpo foi sepultado na Igreja Santa Maria da Paz, sede da prelazia em Roma. Foi canonizado por João Paulo II em 6 de outubro de 2002, em uma praça de São Pedro, lotada por membros da Opus Dei, vindos de todo o mundo. São José Maria Escrivá, rogai por nós. Outros santos do dia de hoje são João e São Paulo, Santo Antelmo, Santa Perseveranda, São Vigílio e São Supério.